Oi meus amores! Bom gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o nosso chá de cavalinha, tá bom? Antes de eu começar a fazer o chá de cavalinha, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu sempre utilizo uma garrafinha dessa, tá gente? Não jogo essas garrafinhas, eu sempre reciclo elas pra quê? Porque é aqui que eu coloco a medida dos meus chás, medida das minhas águas que eu tomo, deixo na geladeira e vou tomando pra eu não me perder, tá gente? Em relação a isso. Eu sempre utilizo bem aqui, ela bem aqui de chá, tá vendo? Assim, mais ou menos assim, dois litros, né? Deixo na geladeira e fico utilizando esse chá pra mim ir pra academia, pra mim tomar durante o meu jejum na parte da manhã, tá bom? Sempre utilizo essa garrafa aqui. E lembrando, gente, que o nosso chá sempre tem que ser feito com água mineral, tá bom? Água mineral, gente, sempre utilizar água mineral no seu chá. Por quê? Porque água mineral é uma água limpa, saudável, né gente? E essa água da torneira é uma água cheia de toxinas. Então, não é muito boa pra você estar fazendo o seu chá, tá bom? É uma dica aí pra vocês. Já mostrei pra vocês o meu gengibre, né? Como é que eu faço o meu gengibre. Já fiz um vídeo aí mostrando pra vocês. E o meu chá de cavalinha, vou mostrar aí pra vocês como é que eu faço, tá bom? Esse chá de cavalinha, gente, eu sempre tomo ele no meu jejum na parte da manhã, tá? Quando eu acordo, eu tomo mais ou menos uns quatro dedinhos, tá? Eu tomo também antes de eu ir pra academia também, tá certo? Então, eu levo pra academia. Na academia eu já levo um pouquinho a mais, tá certo? Porque eu sempre faço ele ou como suco ou como chá. Como suco eu ainda vou ensinar vocês a fazer ainda. Ainda vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês como é que eu faço o meu suco de cavalinha. Hoje eu estou mostrando só o chá de cavalinha pra vocês, tá bom? Eu acho também que já deve ter no meu canal aí, mas às vezes as pessoas não encontram porque tem milhares de vídeos no meu canal, entendeu? Então, esse é o chá, tá bom? Lembrando, gente, não deixe frever o chá de vocês, tá? Quando levantar a frevura no fundo, você apague, tá? Coloca o que você tem que colocar dentro e feche, tá bom? Deixe ele fechadinho lá, esfriando, esfriando. Quando ele tiver frio, você coloque nessa garrafinha e coloque na geladeira, tá? Gente, o chá eu sempre tomo em pequenas quantidades, tá bom? Agora já o suco eu já tomo em várias quantidades porque o suco eu já faço com maçã, né? Eu faço com cenoura, eu faço com outros ingredientes, né? Então, gente, eu sempre utilizo aí o nosso chá em casa, tá? E o nosso suco de cavalinha eu utilizo pra ir malhar também e pra estar tomando também durante o dia eu tomo mais, né? Então, aí, vai o nosso chá de cavalinha, tá? Muito bom pra vários tipos de doença, vários tipos, pressão alta, colesterol alto, tá bom? Problema de obesidade, retenção de líquido, tá bom? Emagrecimento, ajuda no seu emagrecimento. Você que tem problema de retenção de líquido, que não consegue, como eu, né? Que retenho muito líquido. Então, muito bom o chá de cavalinha, tá certo? Super indico, tá bom? Super indico mesmo. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau! Amores! Meu chá de cavalinha aqui tá no ponto, acabou de levantar a figura e eu vou apagar, gente, tá? Vou apagar o meu chá de cavalinha aqui. Acabou de levantar a figura, vocês estão vendo? Eu não deixo frever por muito tempo, agora eu vou abafar e vou colocar o meu gengibre, tá bom? Meus amores, aqui eu já mostrei pra vocês como é que eu preparo o meu gengibre, né? Coloco numa vasilhinha e vou botar na geladeira, deixo sempre aqui. Agora eu vou utilizar uma quantidade assim pequena, tá vendo? Só uma quantidade pequena e vou colocar aqui no meu chá de cavalinha, tá bom? E vou abafar, vou deixar abafadinho aqui, tá gente? Abafado, não reparem na panela que essa panela só é de fazer chá, tá gente? Pronto!